Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chega, eu vou trazer mais um vídeozão de Free Fire atualizado hoje, mano, atualizou hoje, dia 9 de maio, segunda-feira, tem muita novidade bacana, quer dizer, muita não, mano, tem uma principal aí que eu achei da hora, mas também não achei, que que é isso, mano? É as novas árvores no lobby que chegaram aqui no Free Fire e a gente vai tá falando sobre isso. Já deixa seu likezão aí, compartilha o vídeo, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo, belezinha? Ainda está valendo ainda o evento Atirador de Ouro, né? Que é aquele dos tiros, que vai até o dia 12 de maio, então você ainda tem ainda três dias pra você tá fazendo isso aqui, se você ainda não girou nenhuma vez, a partir de dois diamantes você consegue girar aí na tentativa de pegar aí tanto a skin da MagSet como o Stan Shift e também como conjunto Ipeão, né? Que é um cowboy aí futurista, né? Vamos ver o que mais, a loja do desejo chegou dia 7, né? Que foi sexta-feira e tá aqui disponível ainda e vai até o dia 14, então você ainda tem mais de quase uma semana aí pra você tentar pegar a Katana Cybermina e também o conjunto Cyberman, mano. Lembrando que esse evento começa a partir de nove diamantes e vai subindo, né? Então, é aqueles eventos meio robadinho, né? Da Garena. Vamos pra frente, recarga facinho, vai até amanhã, recarga pra você tá pegando esse jipe aqui, a skin desse jipe que tá muito da hora, essa skin sim tá bonita, porque ela tem efeito e tudo mais. Além, é claro também, de você ganhar também aqui nessas caixas aqui recarregando 300 diamantes, você ganha umas 6 caixas com o token da MP5 facinho dourado. Pode ser que venha mais, pode ser que venha menos, né? São vários tokens que vem ali dentro, né? E uma recarga só, você ganha 8 tokens da MP5 também, beleza? Vamos ver o que mais, marcando presença, esse aqui é o evento que tá valendo essa semana que chegou, que é o evento aí, né? De você tá... Calma aí, deixa eu só ver aqui, galera, deixa eu pegar aqui uma parada aqui, peraí, 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 moçada. Deixa o like aí enquanto isso, vamos lá. Marcando presença, durante 5 dias, durante essa semana, todo dia que você entrar, você vai tá ganhando alguma coisa. O que que é essa alguma coisa? Bem, o prêmio principal vai ser o paraquedas Guerreiro de Centosa, que você vai tá pegando pra completar ali toda aquela skin de Centosa, né? Que tem a menina, tem a camisa, tem um monte de trem, pra você tá pegando durante os 5 dias, depois você vai fazendo o login, entrando e vai tá pegando os itens. Com 3 dias de login, você vai pegar a música do Mundial 2021, que já veio, né, mano? E a Garena trouxe de novo, então se você não conseguiu pegar, você vai conseguir pegar aí a música do Mundial, beleza? Outra coisinha bacana também, é que chegou, né, aqui o que eu falei, que é aquelas árvores de lobby, que é essa aqui, ó, Brilhando em Centosa, tá? Só uma coisa que eu achei chato nela, olha só, mano, as probabilidades do que vem nela. Calma aí. Eu fui espirrar, galera, vamos lá. O que que vem nesse item aqui, mano, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o que que vem aqui dentro dele. Olha só as probabilidades, ou seja, o que que pode ser ganho nela. Ver probabilidades. Probabilidade de item épicos, 15%. E de item raros, 85%. O que que é isso? A cada 8 árvores colocadas no lobby, você tem a chance de pegar um item raro. E a cada 15 árvores colocadas, item épicos, beleza? O que que são esses itens? Vamos ver aqui, ó. Deixa o espírito competitivo ferver. É possível colocar um presente secreto na ilha de espera, ou seja, no lobby ali, na hora que você entra, né? Quantidade aleatória de carregamentos, certo? Ouro e tíquetes diamantes. Ou seja, os diamantes que vinham nas árvores mesmo, não vêm mais. A Garena também tirou da árvore de lobby. Ela primeiro tirou lá daquele, vamos coletar já aqui a minha. Ela tirou os diamantes. Quando você fazia a recarga, que você recebia um pouco do diamante de volta. Seguido avançado, nem compensa mexendo, tá tudo bugado. Quando você fazia a recarga aqui no Free Fire, antigamente, aqui no evento de recarga, a gente tinha aqui, na recarga acumulativa, a gente ganhava diamantes, tanto que eles nem trocaram isso aqui ainda, né? Que aqui, ó, tinha diamantes. A gente recarregava diamantes, você ganhava diamantes aqui de volta. Entendeu? Se não me engano, acho que era 10, 100, não, 10, 50 e 100. Acho que era uma coisa que você pegava de volta os diamantes conforme você fosse recarregando. Ela tirou daqui também, beleza? Depois, a gente tinha aqui também, aqui na loja, aqui, se não me engano, acho que era aqui na loja, tinha aqui no token, aqui no token FF, aqui também tinha diamantes, se não me engano, para a gente recoletar aqui, conforme se eu fosse pegando muitos, você pegava tanto aqui e aqui também, tá? Você girava, se não me engano, era aqui no diamante royale, tinha dentro dessas caixinhas, tinha os diamantes de volta. Ela foi e tirou também, beleza? Garena, né? Como sempre, fazendo aquela maravilha boa para nós brasileiros, né? Comenta aí se você é desse tempo aí, onde a gente ganhava diamante na recarga. Então, nessa árvore de lobby, ela tirou também a possibilidade de você ganhar diamante ali. Eu vou estar entrando aqui com uma conta boot, vou estar me chamando para a gente entrar no lobby, e eu vou estar mostrando para vocês como é que está essa árvore no lobby, beleza? Essa aqui é uma conta boot, uma conta que não tem nada, né? Só para fazer o teste e aí, para tentar pegar as coisas e tal, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que está funcionando isso aqui, beleza? Então, vamos entrar aqui em uma partidazinha clássica, só para a gente ver como é que está, beleza? Se necessidade de pegar, se está fácil, se está fácil em um tique de diamante ou não, ok? Então, vamos ver aí se está beleza, tá? Vamos entrar aqui, vamos lá, vamos colocar aqui a árvore de lobby, cadê meu personagem? Deixa eu vir aqui com a conta boot, 20 segundos, acho que vai dar tempo aqui, ó. Vou colocar bem aqui na frente dele aqui, para a gente ver como é que é, ó. Pronto, coloquei, coloquei? Aí, coloquei ela aqui, ó. Olha aqui, ó, é essa aqui, ó. Aí, a gente vai em abrir, ganhei o pacote de armadura X1, beleza? Foi isso que eu ganhei. E tem bastante play, hein? Então, a gente só ganha isso aí, mano. Ó, estou com outra aqui, deixa eu ver se vai dar tempo de eu colocar. Vou colocar essa aqui, ó. Vamos ver o que que deu. Abrir. Mochila Pernax 1. Olha aí, ó. Ganhou 20 ouro, 20 ouro. Ninguém está ganhando nada não, velho. Está vendo só essas paradinhas barrelas aí, hein? É isso, moçada. A galera está... A Garena está... Está sacaneando com a gente, para você ver o que mais precisa é isso. Então, vamos lá, vamos ver como é que está aqui as paradas. Vamos cair aqui no mapa. Vamos cair e se matar logo aqui rapidinho. Eliminar. Matar não, eliminar rapidamente. Para a gente voltar lá no lobby. Porque eu não posso quitar, né? Porque se quitar, a gente perde ponto lá naquele... Naquela parada que ela colocou, que diz que é para evitar aí que a galera não fique zaralhando, né? Mas só que não resolve nada, porque o cara cai e depois volta de novo. Então, não está resolvendo muita coisa. E, galerinha, estou fazendo live, tá, mano? Aqui no canal secundário, tá, todos os dias. Está faltando somente 15 pessoas. 15, não. 13? 15 pessoas, mano. Está faltando 15 pessoas para eu bater mil seguidores no canal secundário, o canal das lives e dos vídeos, tá? Então, moçada. Passa ali no canal. Se inscreve lá. Dá essa força para a gente aí. A gente está conseguindo pegar aí os mil seguidores aí. Batendo mil seguidores, mano. A gente vai fazer uma salinha premiada lá para vocês, tá? Para quem estiver nas lives. Então, bora lá, mano. O link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos lá. E eu também quase não estou trazendo vídeo aqui no canal principal, porque os vídeos de game e tudo eu estou postando lá. Inclusive, esse você pode estar assistindo tanto lá, tanto aqui, numa fonte de gameplay, como também no Marcelo Tech, tá? Aqui, esse eu resolvi postar nas duas... Nos dois canais aí que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, passa aí no canal que está na descrição, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui o que eu ganhei lá. Vamos aqui no cofre. A gente ganhou aqui, ó. Foi... O que eu ganhei eu já tinha. Por isso que não apareceu aqui. A gente ganhou uma caixa que não está aqui. É, mano. Não deu nada não, ó, velho. Não apareceu nada aqui, mano. Será que vem aqui no correio? Também não, velho. É, moçada. Então, não sei se está compensando essas árvores de lobby, né? Porque antes a gente pegava e ficava entrando ali só na árvore de lobby, no início, no lobby. E depois a gente saía, né? É, que estava do avião. Ou se explodia num barril também. Para tentar pegar as paradas. E agora não deu, velho. Então, é isso, moçada. Na outra conta, eu consegui pegar uns tickets. Peguei um pacote armadura, não foi? Que não serve de nada. Mas é isso. Comenta aí se você já conseguiu pegar alguma coisa relevante ali. O que você conseguiu pegar nessa árvore de lobby. Que você ganhou aí para colocar lá no lobby, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.